Vem acontecendo em todo o Paraná a ocupação de algumas escolas por parte dos estudantes contra a medida provisória sobre a reforma do ensino médio apresentada pelo governo federal. Em Paranaguá, não foi diferente. Até a noite desta terça-feira, seis escolas em Paranaguá já haviam sido ocupadas. E durante essas ocupações, os estudantes recebem palestras e até mesmo orientações. Primeiramente foi a forma que os estudantes procuraram para se manifestar. A gente estava procurando fazer manifestações, porém estavam sendo barradas, não eram ouvidas, não eram todos juntos. Se ficasse parado o estudo, a educação fizesse parada em cheio, todos juntos, eu acho que seria um movimento muito mais amplo, seria muito mais escutado e quanto antes seria atendido. Os estudantes dos colégios criaram, inclusive, algumas páginas no Facebook para mostrar suas atividades durante as ocupações. A página a gente procurou um jeito de dizer e chamar mais pessoas para a nossa manifestação, mais alunos. Muitos alunos disseram assim, ah, vai ter aula? Não, aula não vai ter, porque não tem como ter aula, porque a gente não vai deixar os professores entrar. Mas de forma, venham para o colégio, vocês não vão ficar parados. Você vai ter aqui atividade, você vai ter que ficar o dia inteiro, a gente vai falar sobre a reforma. Todo dia vai ter um debate sobre a reforma, vai ter um debate sobre a PEC, que também é um assunto que a gente quer abordar. Eu acho que vai ser bem interessante as pessoas acompanharem a página OcupaJB, tá bom? Para quem quiser acompanhar. Primeiramente, nós fizemos uma divisão, sabe, das nossas prioridades, que era a arrecadação de alimento para aqueles que precisariam pernortar aqui. E também na questão do cronograma das atividades, a questão que precisávamos ter palestrantes, professores que acabaram se voluntariando. E tudo isso foi acabando surgindo, assim, pessoas que vieram nos apoiar, mas nós primeiro separamos as atividades por hora, por data, por período, manhã, tarde e noite, quem vai fazer a janta, o horário do almoço, pais vêm nos ajudar. Nós conseguimos fogão, geladeira, botijão de gás, isso foi muito importante. A gente se sente bastante unido, assim, bastante amparado, sabe? Para os estudantes, as medidas vão prejudicá-los no futuro. Então, eu avalio uma, assim, para o lado onde eles estão querendo fazer essa reforma, eu acho, assim, muito errado. Até por mercado de trabalhos, que muitas pessoas vão perder, né, trabalho com isso. Mas para os estudantes, eu acho, assim, desnecessário a condição que eles colocaram dessas reformas. Porque eu acho que todas as matérias são importantes. Algumas instituições realizaram seus movimentos internamente, não permitindo a presença da imprensa. Porém, fica o registro das ocupações aqui na cidade. De Paranaguá, Augusto César, para o portal Nosso Paraná.